Fazenda anuncia parceria do Desenrola com a B3 e Serasa. O que é B3, galera? Bolsa de Valores. Aí já tem aqui, ó, cinco leitores ficaram preocupados. Mas por que essa galera está preocupada? Vamos entender aqui rapidinho o que é esse tal de Desenrola, né? Vamos lá, vamos lá. Olha o Haddad aí. Nossa senhora, meu Deus do céu. Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Vamos lá. Bom, visando ampliar o alcance do programa Desenrola Brasil, é um programa da galera que está endividada. Está com dívida aí. Lembra que eu falei da notícia anterior, a galera do cartão de crédito. Está todo mundo na merda aí e agora o cara está endividado. Aí tem um programa aí, uma plataforma para a galera entrar. E ali ele vê as dívidas dele todas no lugar. Só daqui a pouco eu mostro para vocês, né? Então o Mistério da Fazenda anunciou na quinta-feira uma parceria com a B3, que é uma empresa do mercado financeiro, que opera em Bovespa. Galera da B3 que está com dívida vai usar o Desenrola. Estranho, a galera lá dos milhões, né, cara? Bom, e o Serasa entrou na parceria, porque o Serasa é a companhia que detém os cadastros e dados de comportamento financeiro dos consumidores. Aí você entende aqui, ó, cinco leitores preocupados. Você fala, ops, nesse mato tem coelho. Mas vamos lá. A proposta do governo é facilitar o acesso ao Desenrola por meio do site das duas empresas, ou seja, ao entrar no portal da B3 ou Serasa, a pessoa será direcionada ao portal do programa sem a necessidade de fazer um novo login. Sim, e assim poderá ter acesso às mesmas condições de renegociação da dívida. Aí fica a pergunta do palhaço. Esse esforço todo do Haddad é para fazer com que as pessoas não tenham que fazer um login em dois portais? Você acha? Vamos fazer esse movimento todo, que aí o pessoal não precisa fazer dois login, faz um só. Aí movimenta a fazenda inteira e tal. Ou seja, a fazenda está ali metendo um pouco a mão em informações ali da bolsa, do Serasa, e com esse argumento aí do novo login. Até agora ainda não está claro aqui para a gente o que a fazenda quer com isso, o que ela ganha com isso, ainda não sabemos. Tem uma suspeita que, como o negócio tira a galera da merda, se o cara for lá, fizer um financiamento, vai pagar as dívidas dele, limpa o nome dele, talvez, assim, é o palhaço leviando pensando, que é um negócio mesmo para eleitoreiro, para a galera lá, eu quero que cada vez mais gente saia da dívida para dizer que o PT me ajudou a pagar minhas dívidas. Só veja essa opção até agora, tá? Mas vamos seguir aqui, ver se é o... Ah, que é bom. Aí tinha uma informação interessante dizendo o seguinte, já renegociaram 35 bilhões de reais nessa plataforma e o desconto superou 85%. Porra! 85%? A média. Tem ninguém que vai lá e quita a dívida pagando 5%, 10% da dívida? Porra! O Panessa ficou com vontade até de fazer uma dívida agora. Não pagar e esperar a época de entrada revalida. E como é que é o nome desse negócio aí? Desenrola. Você acha que tem gente que não pensa assim? Tem um monte de gente que pensa assim. Lá no Rio, quando todo ano o governo fazia umas promoções para a galera que estava com o IPVA atrasado. Aí a galera que pagou em dia, paga tudo certinho lá, tal, valor cheio. Aí virava o ano, né? O cara arriscava ficar o ano inteiro andando de carro com o IPVA atrasado. Polícia podendo pegar. Aí virava o ano, o governo vinha fazer renegociação dos IPVA atrasados. Porque esse negócio, o governo, né? O cara vai embora, ele há dois, três anos. Então ele está cagando. Ele quer receber o dinheiro no caixa no governo dele. Aí o pessoal que noticiava falava assim, ó. Chegou a época de sacanear o pessoal que paga em dia. Vamos sacanear o pessoal que paga em dia? Vamos, né? Porque o pessoal que pagou em dia não tem desconto nenhum. E a galera que está pagando um ano atrasado está tendo um baita desconto. Aí o que acontece nesses casos aqui? Essas empresas de empréstimo, essas empresas, elas têm um seguro embutido na tua parcela. Que é justamente para esses casos. Ele já sabe que tem um percentual da população que não paga. Tem gente que não paga porque não tem grana. Tem gente que não paga porque não paga mesmo. Não paga nada que o cara pega de emprestado. Então tem um seguro já embutido. Tem várias coisas. Quando o cara chega ali e faz a negociação para aceitar 5, 10%, isso já está previsto lá no plano contábil dele e tal. Como é que ele chamava no plano contábil? Devedor duvidoso. Tem uns negócios desses lá que ele sabe que não vai receber. Um percentual já provisiona uma grana e tal. Quem paga isso é a galera que paga certinho. A galera que paga certinho pagou o seguro, pagou a porra toda e tal. As apólices estão tudo pagas para garantir que essa galera vai poder fazer uma renegociação com 85% de desconto na média. Aí vem uma outra informação que eu achei um barato. O programa é liderado pelas mulheres. 55% das renegociações do Desenrola são feitas por mulheres. Mulherada enrolada aí nas contas. Mas aí eu fico pensando em estatística assim. Pô, peraí. Digamos assim. Você tem... Quantos por cento de mulher tem no Brasil com relação aos homens? Deve ser alguma coisa aí, 53%, 55%. Então, se você tem, por exemplo, 55% de mulher no Brasil e 55% das mulheres fazendo renegociação, não é notícia nenhuma. É só a proporção natural. Se fosse 90% e tal, você fala, não, caraca, aconteceu alguma coisa. 5%? Porra, aconteceu alguma coisa. Mas quando você mantém a proporção, não chega a ser uma notícia, né? Então, você imagina, ah, sei lá, o Brasil é a sétima economia do mundo. Ah, o Brasil tem a sétima frota de automóveis. Ah, o Brasil tem a sétima ferrovia. Não é novidade. Embora não tenha, né? A gente pode ser a quinta economia, sexta, sétima, oitava, não importa. A gente é o último lugar do PISA. Na educação, a gente é o último, né? Aí, quando isso acontece, você tem que pensar o seguinte. Porra, quem é que está segurando a parte do país onde depende de educação? As escolas privadas. Já viu a nota do PISA quando tira escola pública e deixa só escola privada? Fica top. Vai lá para cima, né? Então, sempre tem a compensação. Então, aí, realmente, a mulherada... Acho que eu até separei uma notícia aqui, ó. Faz parte disso aí. Ali da Agência Brasil. Se a maioria da mulherada é que está fazendo o desenrola, né? A maioria da mulherada está no desenrola. Aí, a notícia diz que a maioria da população é mulherada mesmo. Que vai dar, mais ou menos, 52% mulherada. Então, está na proporção da mulherada, né? Então, está tranquilo. Agora, eu separei aqui para mostrar para vocês, né? Para tornar o negócio bastante instrutivo aí para a galera... Para quem nunca viu o desenrola, nós temos 130 pessoas aí na live. Galera, não esqueça de dar uma curtida aí e compartilhar nos grupos de WhatsApp da família. Perturba, galera. Joga o palhaço no colo da família aí. Então, é... Aqui, eu achei esse site aqui de exame, que ele mostra o passo a passo. Só para você dar uma olhada em umas telinhas, né? O que eles fazem lá. Tem para baixar aplicativo, não sei o quê. Aí tem o site do governo ali que você entra. Quando você entra, cara, ele concentra ali as suas dívidas. Eu não sabia que tinha isso aí, não. Sabe o que é isso? O palhaço já trabalhou no Sistema Financeiro Nacional, né? Eu trabalhava no estado do Rio de Janeiro, na agência de fomento AG Rio, antiga FERG. Hoje é Investe Rio. Como é que é o nome hoje? Sei lá o nome hoje. E a gente era ligado ao Sistema Financeiro Nacional e o palhaço era o responsável de tecnologia junto ao Banco Central para essa empresa do estado lá. E a gente tinha que fazer integração diária, semanal, quinzenal, sobre várias outras coisas para que o Banco Central ficasse sabendo o tempo inteiro como é que estava a saúde da empresa. Se não, tem intervenção em tudo, automática. O Banco Central do Brasil é sinistro com essas porra. O Sistema Bancário Brasileiro é um dos mais vigiados do mundo aí. Bom, essa galera da financeira manda esses dados para o Banco Central. Então, eles conseguem saber quem está devendo, o quanto, em que financeira, tal, pá. Aí, eles listam ali todas as suas dívidas. Tu pode clicar ali e ver o que eles têm de oferta. Então, se tu pagar aqui, eu dou um desconto de tanto. Aí, tu vai negociando ali. Aí, quando tu fecha, eles lançam para você as parcelas para você pagar, tal. Ali é uma outra tela que o cara fechou, vai negociar, vai gerar os boletinhos dele, as parcelas, está vendo? Paga duas de tanto ou 34 de tanto. Vê o que você consegue pagar melhor aí. Mas agora vai, né, meu filho? Agora vai, né? Agora você vai pagar a dívida, né? Beleza? Então, aí, tem todos os passos até o fim. Lá, pique-se, uns cambau para você pagar. Tudo beleza, bonitinho. É interessante o sisteminha, né? Interessante. Uma boa solução aí. Concentra tudo num lugar só. Você não precisa lá passar o PIRIS para negociar. É para quem aí está numa dívida real mesmo, que está precisando botar, deixar o nome limpinho. Às vezes o cara quer comprar um imóvel, pegar um financiamento e tal. Aí o filho foi para a faculdade, tem que comprar alguma coisa, precisa de um empréstimozinho, material escolar, essas coisas. E o cara está com o nome cagado lá. Tem um recurso aí para o cara resolver. Isso aí é uma ferramenta que foi desenvolvida pelo Estado brasileiro, tá? A infraestrutura de Estado é que possibilitou isso aí. Não é uma ferramenta de governo. Beleza, gente? Beleza? Ferramenta de Estado. Coisa aí para ajudar a galera. Deixa eu dar uma olhada nos comentários antes da gente seguir. 131 pessoas ao vivo. Curtir, compartilhar. Se puder, se torne membro. Amanhã tem live aberta. Volta ao Distrital Puro. Vou meter o pau 71 slides para a gente passar aqui de uma maneira didática, divertida, morrendo de rir. E descobrindo como funciona o voto distrital. E no domingo deve ser fechado, né? No domingo só para quem é membro do canal. Tem um botãozinho aqui embaixo para se tornar membro, tá? Só apertar aí. Vamos lá. Comentários. O Alberto Leite fala assim. Perco o sono quase todas as noites. Naldeliano. É Flórida. Fui dormir às duas da manhã. Acordei às seis e quinze. Em Portugal. Essa época em Portugal está frio, né, cara? Cara, bota uma meia no pé. Toma uma melatonina. Alguma coisa aí para dar uma força. Tem feito aí um sucesso a melatonina, que é um remedinho que você toma, que não é para dar sono. Mas eu acho que, pelo que eu entendi, quando você dorme, ele ajuda você a não despertar. Eu vou comer uma colher desse negócio. Vamos ver o que vai dar. R.B.Zat, chegando aí, bom dia. R.B.Zat foi o primeiro cara a apoiar o palhaço. É membro do canal. E o palhaço nunca mais vai esquecer do R.B.Zat. Ai, ai. Vamos lá. Elia Silva acorda às quatro e meia, só para leitura. É bem melhor do que ler à noite. Cara, pior que é mesmo. Tem uma... Pô, só estou suspeito de ficar falando do submundo. Tem uma passagem do submundo que eu acho belíssima. É uma passagem mais bonita do livro. O pai do personagem acorda cedinho para botar a água do passarinho, fazer as coisas lá. E tem toda uma descrição de como que é o mundo quando você acorda antes do mundo despertar. Quando você acorda muito cedo, está tudo muito escuro. E os passarinhos ainda não estão cantando. E tem toda essa descrição muito bonita do sol nascendo, ele ali arrumando as coisas dos passarinhos e tal. E todo mundo que acorda numa situação dessa, que você vê o dia nascer, quando você vê o dia nascer, você fica com aquela vontade de contar para todo mundo que você viu o sol nascer. E tem essa coisa, né? Ô cara, e aí, bom dia, tudo bem? Ah, tudo jóia, tranquilo. Hoje eu vi o sol nascer. O que você está falando aí? Depois eu separo um dia aqui, eu leio para vocês esse parágrafozinho. É uma obra de arte. Eu levei, tipo, uma semana para escrever um parágrafo. Mas eu fui ali lapidando, lapidando, lapidando. Ficou lindo, ficou lindo aquela descrição do amanhecer. E aí, junto com esse personagem, acordava a senhora que era esposa dele. E ele faz uma analogia da alegria que ele tem em viver com a esposa com o amanhecer de cada dia. Ah, só vocês lendo ali. Viram um poema aquele negócio, lindo demais. Então, eu também gosto de acordar cedo para fazer leitura, tá? Fazer leitura é muito bom. Vamos lá, desenrola e se enfoca. Borrana, borrana, calma. Está com o coração peludo, borrana. Ai, 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 ai. Bom, Mayra, quem tem a alegria de um circo interior dorme pouco e se diverte até com chuvas e trovões. Eu amo chuva, adoro chuva, adoro pegar chuva, adoro ver trovoada. Lá em Cabo Frio tinha muita tempestade, assim, de trovão. Aí eu ficava na varanda lá, olhando aquilo, a minha mãe desesperada. Vai cair um raio em você aí, eu lá com a cerveja e o charuto, olhando aqueles raios no céu assim. Já viu, Conor? Ele não tem som, só estou vendo assim. É lindo demais, meu Deus do céu. É, o programa novelo de lá. Fernando Marques chegou curtindo e compartilhando 140 pessoas. Família Palhaça está crescendo. Alberto Leite morrendo de rir, desenrolou pra caramba. Vamos lá. Ele tirou um login, né, tal. Aquilo ali eu estou achando que ele está querendo informações aí. Se abastecer de informações dessa parceria. Ah, Bel Rodrigues, esse desenrola consiste apenas em expandir o crédito na esperança de que isso irá aumentar o consumo e maquiará o aquecimento da economia, mas a fatura um dia chega, pode ser isso também, né? Se você limpa a ficha do cara, o cara gasta mais. Mas ele gastando mais, num primeiro momento, melhora a economia, né? Mas depois a conta vem. E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara. Obrigado por chegar aqui. Importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí pra ajudar o palhaço a trazer mais notícias. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o palhaço. E você também pode mandar dica. Se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí, Laudelina RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.